Bom pessoal, acabei de escutar um tiro Tava meio longe, mas Não sei se tava tirando em zumbi Ou em alguém, velho Foi um tiro de pistolinha Acho que era a M1911 O tiro foi meio seco Foi pra aquele rumo dali Foi na Na dor de controle Não sei, eu sei, opa Não, não foi que é cara ali não, que é cara tá com uma arma silenciada O cara tá com uma arma silenciada Não tem um machado na cintura Não, o cara consegue achar uma arma silenciada Mas eu não acho uma arma, primário Vagabudo Entrou ali? Opa, entrou ali sim O vagabundo Tá morto O que é aquilo ali, velho? Ih Estão os corpos bugados ali dentro Que bizarro Não sei o que que tá acontecendo, mas tá acontecendo muito isso no DayZ Tá acontecendo muito Tem gente assim Acho que é o povo que morre em pé Sei lá Vai, vamos ver o que que esse cara tinha Bala de M9SD Eu tenho muito Hum Eu não sei se eu jogo minha bíblia fora Ou se continuo com a minha bíblia Acho que a bíblia é mais importante que um pente de bala Vou ficar com a minha bíblia aqui, quieta Deixa eu ficar com a minha bíblia Vai, combina minhas balas de DMR pra ocupar menos espaço Hum, o que que eu faço? Deixa eu ver Hum Não, vou ficar com a bíblia Vai, agora pega mais bala Passo pra... Ué Vai, bebe... Vai, bebe refrigerante Eu tenho mais Caramba, velho Eu tô ficando tonto aqui Eu não sei o que que eu faço Eu não posso ficar muito tempo aqui não Eu escutei tiro ainda de... De um outro cara e... É meio arriscado Vai, agora sim Tá bom Vamos ver se eu não vejo ninguém por aqui O tiro não foi muito perto não Tava meio longe Escutou o tiro e coloquei pra gravar correndo É, não tem ninguém no banheiro Vambora daqui, velho Acho que eu vou ir lá pro outro lado do aeroporto Mas só que eu vou ter que passar lá atrazão Porque esse lado de cá não é muito bom ficar aqui não Todo mundo fica desse lado de cá Então é melhor eu estar em um lado que passa menos gente Vou ter que passar ali atrás dos hangares Dar a volta lá atrazão Porque passar aqui no meio do... Cor de bombeiro é fria Cor de bombeiro não Bom pessoal Hoje é um outro dia Eu parei de jogar ontem porque eu tava um pouco cansado E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.